O senhor Ananias recebeu a visita do superintendente interino de habitação da CEPLAN, que foi pessoalmente até a Praça Campininha das Flores, dizer que agora ele tem um lote, onde vai ser construída uma casa para ele e para os cães que cuidam. O prefeito é sensível com o problema do senhor Ananias, que reuniu uma sociedade organizada, que deu para ele o projeto, deu para ele a execução do projeto, a construção da casa. Mas a prefeitura vai estar entrando no Jardim Petrópolis, num lote de 270 metros, a prefeitura está doando para o senhor Ananias esse lote, para ele possa construir ali a sua casa e cuidar dos seus cachorros que ele tem como filhos. O caso do morador de rua que cuida sozinho de quase 20 cães chamou a atenção, quando foi mostrado pelo jornalismo da Record TV Goiás. O idoso deve ser transferido o quanto antes. O lote onde agora ele vai morar fica no Jardim Petrópolis, na saída para a Trindade. O senhor Ananias é o primeiro a ser beneficiado por uma lei municipal, de agosto do ano passado. Essa lei regulamenta a doação de lotes para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. O senhor Ananias é um ex-vendedor de roupas e começou a morar na rua depois que a mulher dele morreu de câncer. Hoje está feliz com a oportunidade de uma vida nova. A bênção de Deus, só Deus faz isso. Porque ficar aqui no relento é muito difícil. O senhor Ananias mora na rua há mais de 10 anos, mas aqui nesse local ele está desde dezembro do ano passado. Espaço onde ele vive com os quase 20 cães. Cães que são muito bem tratados, recebem alimentação diariamente, isso com a ajuda dos vizinhos aqui da região. O senhor Ananias é tão preocupado com os animais que todos estão com a saúde em dia, tratados como devem ser tratados, com o amor de uma pessoa que muitas vezes não recebe amor das outras. Helena é veterinária. É ela, com a ajuda de alguns amigos, que cuida de todos os cães do senhor Ananias. A Helena preferiu não gravar entrevista, mas vem até a praça quando pode e cuida de todos os cães. Todos eles são vacinados e medicados. O senhor Ananias não paga nenhum centavo por isso. E só de olhar dá para ver que o amor do idoso pelos animais é muito grande. O senhor Ananias, apesar de morar na rua, sempre gostou de cuidar das outras pessoas. Ele também ajuda a cuidar de outros moradores de rua. E mesmo em uma situação tão difícil, ele até brinca. O senhor me disse que está na rua, mas tem uma porção grande de filhos. É, eu tenho um punhado. Eu não sei quanto não, mas é um punhado. O senhor me disse 42? Eu acho que é mais. Tem que fazer DNA para saber. Ha, ha, ha.